Olá, amores, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu vim aqui trazer para vocês um vídeo inteiro detalhado, conforme prometido, sobre a lua nova em aquário. Quando você estiver assistindo esse vídeo, a lua nova já terá acontecido, afinal de contas ela vai acontecer às 2h46 da manhã de Brasília. Então, eu quero já perguntar para você, antes de começar o vídeo, se você já está sentindo as influências da lua, como é que você teve ontem, como é que você teve anteontem, se você já olhou no seu mapa, qual a área do seu mapa ela vai ativar, ela vai ativar onde você tiver 12 graus de aquário e por consequência, ela vai ativar onde você tiver 12 graus de touro, leão e escorpião também, né? O que você tiver a 12 graus desses signos. Antes de eu entrar no detalhamento da lua, quero pedir a você, se você for novo por aqui, que você se inscreva no canal, ative as notificações e dê uma olhada na sequência de vídeos que eu preparei para as previsões de 2022 para sol e ascendente. Quero convidar você para visitar minha página no Instagram, onde eu publico dicas diárias do céu do dia, inclusive, vai ter no Instagram hoje, como que essa lua nova em aquário vai afetar você segundo o seu ascendente. Tudo que você precisa saber é o seu ascendente para saber como ela vai te afetar. E quero te convidar para visitar minha página, eu tenho um blog onde eu coloco dicas, informações de astrologia. Se você ainda não assinou o meu mailing list, assina para receber e-mail direto na sua caixa postal cada vez que eu publicar algo no blog, cada vez que eu tiver uma promoção, algum tipo de lançamento. E não esquece que esse mês, mês dos aquarianos, a gente está com uma promoção vendendo o plano e-mail astrológico das deusas, a valor de Black Friday. E ainda parcelando com entrega em todo o Brasil. Se você mora no exterior e quiser comprar direto, você tem que falar comigo via DM no Instagram. Agora sim, vamos falar dessa lua nova. Bom, eu sou aquariana e essa lua nova vai cair 12 graus de aquário, então ela está ali no meu signo, ali na área para mim, mas o meu só é a 4 graus de aquário, então ela está fora do ângulo do meu sol. No entanto, ela está ativando o meu Saturno por oposição, que está a 14 graus de leão. Eu estou te explicando isso para você entender até como olhar no seu próprio mapa, de que forma que ela vai te afetar. Desde ontem que eu tomei o Borocochô, né? A lua está ativando o Saturno ali na minha casa 2, valores pessoais, que está em leão, né? Ela está caindo na minha casa 8, de intimidade, entrega. Estou meio Borocochô desde ontem. E essa lua nova, né? Que vai acontecer às 2 e 36 da... 46 da manhã de Brasília, ela vai fazer uma conjunção a Saturno. É uma conjunção que não é exata, né? Na verdade, ela está se aplicando a uma conjunção com Saturno. Saturno vai estar a 15 graus e a lua nova, né? Vai acontecer a 12. Tanto é que mais para frente, essa semana, a gente vai ter uma conjunção entre o Sol e Saturno. E ela está saindo de uma quadratura com Urano a 10 graus de touro. Então, aqui a gente está falando de um novo começo que, por um lado, ele pode ser decorrente de uma ruptura, de uma mudança, de uma libertação, né? Urano, mas que, eventualmente, tenha ele resultado ou não de uma... tenha ele trazido ou não uma ruptura e uma libertação, você vai se encontrar com determinados limites. Esses limites podem ser novos, as responsabilidades podem ser novas, mas são limites e são responsabilidades do mesmo jeito, tá? Então, a gente pode pensar, assim, que essa lua nova será um novo começo, né? Lua nova que vai nos lembrar do que a gente não pode ou não deve fazer versus a liberação e a libertação daquilo que foi até agora. Talvez o que vai começar comece de uma maneira bem estruturada, bem definida e bem formal. Saturno está envolvido, né? Mas essa separação, o fato da lua ter encontrado com Urano justo antes de ficar nova, né? Significa que a gente pode se sentir, pode sentir essa formalidade, essa estruturação como algo restritivo, mais do que libertador. A gente está vindo de um movimento de quebra e aí a gente se encontra com regras. Ainda que sejam novas regras, a gente pode sentir que essas regras, que na verdade a gente se libertou, mas não se libertou muito, porque eu deixei de ter um número de regras aqui e caem em outras regras ali. Então, a gente pode sentir isso, mas... E uma outra oportunidade é que, de repente, esse cenário de começo, esse início, ele ocorre de maneira súbita, inesperada. Como eu disse, novas regras, novas ordens, novos limites que a gente não contava com eles, que a gente não via, que a gente, sabe, não enxergou inicialmente. Não estamos falando, obviamente, de uma lua nova que vai ser exatamente divertida, né? Porque a gente tem influência de Saturno envolvida. Mas a crise entre limite versus liberdade pode nos posicionar num lugar onde a gente consegue abrir novos caminhos, mesmo que a gente tenha que jogar segundo as regras do jogo, mesmo que a gente tenha que lidar com as restrições impostas por Saturno. A gente está começando algo, então, é a nossa chance de estabelecermos que limites Saturno queremos, com que limites queremos lidar, que regras queremos cumprir, que responsabilidades queremos assumir, de que forma queremos assumir essas responsabilidades. E a gente pode, com isso, acabar cavando para a gente um novo lugar dentro de um contexto pessoal e também coletivo. Afinal de contas, Aquário fala do público, fala dos grupos sociais, fala das mídias sociais, das amizades, da tecnologia, do futuro e da individualidade. Então, existe, sim, a questão do individual, mas também do coletivo. E aí, obviamente, essa lua nova, ela não está acontecendo sozinha no céu, né? Acompanhando essa lua nova, a gente tem Juno, que é o asteroide do compromisso, entrando no signo de Aquário. Então, aqui, mais um pezinho no lado da balança do novo, né? Sendo indicado no céu. E aí, com isso, a gente está falando de novo de começar do zero, Aquário, uma virada de página, e agora envolvendo contratos, relacionamentos, acordos e parcerias, né? Não necessariamente românticos somente, mas também românticos e amorosos. Nossas novas parcerias, que surgirem em decorrência dessa lua nova, ela pode ter um quê de desapego, um quê de distanciamento, um quê de impessoalidade. Aquário é impessoal, Juno está no signo de Aquário. Então, vai ser muito importante que nesses novos acordos, ou nesses novos arranjos amorosos, românticos, conjugais, a gente respeite muito a individualidade do outro, a gente respeite muito a liberdade do outro, que a gente esteja muito comprometido com a questão da responsabilidade afetiva, né? E também, e ou pode ser que os nossos novos compromissos, os nossos novos contratos e novos acordos sejam muito pautados na amizade, né? Ou que eles existam e comecem com alguém do nosso próprio grupo, da nossa própria esfera social. Que a amizade seja a base dos seus próximos acordos e contratos profissionais ou pessoais é uma ótima utilização da energia aquariana, porque aí você, de repente, consegue sair um pouco da coisa do desapegado impessoal e frio de Aquário. Vênus em Capricórnio, que é regida por Saturno, que está envolvida nessa lua nova, né? Fazendo uma conjunção com Vesta, 11 graus de Capricórnio. Vesta e Saturno, Vesta é o asteroide da devoção. Vesta e Saturno, eles são similares porque os dois são rígidos, os dois são focados, né? Vesta, quando se devota a algo, ela se devota a algo de uma maneira muito absoluta, né? Então, aqui, a gente tem, com essa lua nova, um foco, né? Em relação a responsabilidades relacionais, em relação a limites pessoais, tá? Com a extrema devoção de Vesta, muitas vezes pode acontecer aquela visão afunilada. Não consigo olhar nada, não consigo ver nada além daquilo que está na minha frente. No entanto, a gente tem que lembrar que Vênus está envolvido. E Vênus fala daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente ama, daquilo que a gente atrai. Logo, a gente pode pensar, nessa conjunção entre Vesta e Vênus, que existe algo que eu desejo que é sagrado pra mim, ou que é sagrado pra outra pessoa. Existe um desejo em jogo aí, por uma situação, por uma pessoa, que é algo que é sagrado, seja pra mim ou seja pro outro. E estamos falando de mim e do outro, porque estamos falando do envolvimento de Juno nessa lua nova. Então, aqui a estrutura daquilo no qual a gente está focado, ou será rompida, desestruturada, por causa do envolvimento de Urano, ou será redefinida por essa lua nova, por causa do envolvimento de Saturno, ou ambos se rompe por um lado e se reestrutura por outro. Primeiro se rompe, depois se reestrutura. Uma possibilidade é que a gente consiga ficar efetivamente sozinhos e sermos independentes pela primeira vez na nossa vida. independência é um tema de aquário, estar sozinho é um tema de aquário, sermos responsáveis por nós mesmos é um tema de aquário, é um tema de Saturno. Por outro lado, uma outra opção é que a sua felicidade, a partir dessa lua nova, comece a ser definida de uma outra maneira e que ela se torne uma questão inegociável pra você. Ou seja, se você não estiver feliz, seja a situação que for, seja o que quer que esteja em jogo, não está valendo a pena. Como eu disse antes, tanto Capricórnio como Aquário falam muito da questão da independência. Aquário se separa da multidão, enquanto Capricórnio constrói dentro das regras sociais, ele constrói a autoridade dentro das regras sociais. Aquário não está preocupado com as regras sociais. Então, os signos envolvidos nessa lua nova, a ênfase desses signos, falam de uma vibração que nos encoraja a nos pararmos sobre as nossas próprias pernas, sermos nós mesmos, ainda que a gente esteja do lado de alguém. A questão é, você está preparado pra isso? Me conta aqui, não esquece de deixar seu like no vídeo. Se você for novo, não esquece de assinar o canal e se inscrever e ativar as notificações. Um beijo, meus amores. A gente se vê por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho